Boa pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo pesado para vocês, hoje temos aí que trazer um vídeo para vocês aí, separamos aqui para vocês o Bruninho da Praia contando aí as propostas que ele recusou aí durante toda a sua carreira para poder estar ao lado do MC Kevin aí, beleza? E ele soltou esse verbo aí dentro de um podcast pesado que é o Puff, demorou? Então a gente vai trazer para vocês aí agora Eu sempre falo com vocês, se quiser divulgar com a gente e tudo mais, fazer qualquer coisa, chamar um e-mail marcosenscontato.com E se quiser já acompanha e já se inscreve aqui no canal, demorou? Bora trazer esse vídeo para vocês aí pesado, que a gente tem bastante coisa para falar Vou estar deixando passar aí o corte para vocês aí agora Mas Zombruninho, você é de uns dias, você começou com a One, por que você resolveu colocar da praia e não da bachada? Você é da praia grande É Você foi um cara diferenciado disso daí, de ter colocado, porque vários colocaram o MC tal da bachada, você que é da bachada E você colocou da praia Não, porque eu ficava muito na praia, tá ligado? Na beira da praia mesmo, minha vida era com mãos baseadas Praia grande? Assim, né? Lá na praia grande Aí tipo, eu sempre fui ficado na comunidade, tá ligado, mano? Só que eu gostava de ficar mais na praia Aí as bichas falavam, qual o Brunhão? O Brunhão lá da praia Brunhão da praia, pai Tipo, foi mais as pessoas que colocaram esse apelido em mim, não foi eu, tá ligado? Você já ficava na praia direto? Direto, até a final, o Brunhão, qual o Brunhão? O Brunhão da praia E você começou a assistir há quantos anos, Brunhão? Que você começou a se envolver com o funk? Mano, já tem uma cota, eu comecei a envolver com o funk em 2009, tá ligado? Tipo, quando o meu padrinho mesmo começou a estourar nesse irmão, tá ligado? Aí eu vim acompanhando ele, aí tipo, fui, soltei umas músicas, Paraíso das Mulheres, Dinavona, que estourou na antiga Aí fui preso Porque, tipo, na época, as músicas, tipo, era a que? Era a câmera digital, V3, aquele chocolate, tá ligado? Então não era que nem hoje em dia, todo mundo tem um iPhone, tem um dado em outro lugar Copa, tô postando, tô ao vivo, tô no story, não tinha essa caminhada Então quando eu fui em cana, parça, fiquei quase três anos preso, dois anos e sete Você foi preso no quê? Na Baixada mesmo? É, fui preso no tráfico, tá ligado? Aí quando eu saí, mano, tipo, eu era famoso, eu não sabia, tá ligado? Os outros vinha pedindo pra tirar, todo mundo tinha celular da hora Pá, vamos tirar uma foto, uma selfie, eu nem sabia que era selfie, tá ligado? Aí o Lão falou, não, selfie é foto de frente da praia Quanto tempo você tá na rua? Ah, já faz um acotinho, já faz uns seis anos, cinco anos Ah, então faz tempo Faz um tempinho Só que aí, tipo, quando eu saí, eu já não saí engrenando Fui dando direção em outras paradas da minha vida Primeiro colocando a minha vida em dia E agora pra voltar pro funk mesmo, que nem eu voltei faz uns dois anos pra cá, tá ligado? Que eu falei, mandou, dá atenção na caminhada Porque onde eu chego, todo mundo me conhece Eu sou referência do bagulho, vários MC mesmo Tipo, eu já li música pra um monte de artista Então, que eu não preciso também nem ficar falando, mas Vários caras, como, me reconhecem mesmo, né? Eu não chego num lugar, não sou um Jãozé Ninguém, tá ligado? Não, eu tô ligado Eu lembro, sabe, eu lembro? Agora você tá no giro com os artistas agora É certo, já foi E eu lembro, sabe, do que, Bruninho? Quando o Chesco, ele vinha de Porto Alegre pra São Paulo Ele ficava na Baixada E eu lembro que você ficava muito com o Chesco também, né? Ele ficava comigo na minha casa É, porque o Chesco que ia fazer o show na Funko de Elite Aí ele pula pra mim, eu tô com o Bruninho da praia Ele ficava comigo lá Teve uma época que ele morava lá Então, tipo, ele era meu vizinho Ele acordava e ia pra minha casa A gente conhecia muita gente E ia ficar comigo com o Lão lá, tá ligado? Porque o Boyd Charms também morava perto Mas o Boyd Charms é mais reservadão Fica mais caro, a esposa dele, a da igreja Mais sossegada É Não fuma, não baseado, não bebe uma dose Seu bagulho era, ele ficava mais lá com vocês, né? Eu lembro que você acompanhava o show do Lão Direto, você tava com o Lão também É, ele é meu padrinho, né, mano? Aqui, ó Da hora, cara Da hora, você tem uma tatuagem do Lão? No, 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 no antebraço Faz vários anos que eu tenho Já no cab também, nas costas E quantos anos, quantos anos que cê, que cê tá hoje, Bruninho? Hoje? Eu tô com 26 26 Já tá no corre de uns dias Tirou 3 ainda de cadeia Perdeu 3 anos aí ainda Né? É, mas vamos Foda, mano Eu conheço a sua, conheço a sua caminhada, mano Por quê? Mais dos padados que os outros pra tirar É isso mesmo Hoje em dia, Deus tá abençoando Eu já consegui comprar meus bagulhos, tá ligado? Tô conseguindo machar com a produtora lá Nossa lá, tá ligado? A revolução Que a tia tá tocando Eu junto com o Pombal lá O bagulho tá macho É isso mesmo Carro-chefe Que nem o Kevin falava, né? O bagulho não pode parar É, ele falava muito isso Ele falava, mano O Bruninho é meu carro-chefe E eu lembro que Tipo assim, quando cês Tavam na bachada Cês sempre tavam junto, né, mano? Tipo É, porque nós sempre Fomos amigos, tá ligado? De maior cota Antes de bagulho de empresário Nessas caminhadas Aí teve uma cota Ele encostou lá na pra Pra gravar uns clipes Umas paradas, tá ligado? Ele me ligou Falei, mano Não posso encostar, mano Falou, então vou encostar aí na sua casa Pra te ver Pra te dar um abraço, né? Falei, não é isso mesmo Encosta Colou lá Ele e o Kiko Latina Aí, pá Só que eu tava fazendo Umas paradas meio erradas ainda Tá ligado? Ele falou Mano, cê é louco Cê é monstro Cê é referência da música Eu vim aqui que eu sou seu fã, parça Vou te tirar desses bagulho aqui Vamos ali Vou te levar lá pra São Paulo Lá, mano Tá ligado? Eu nunca fui empresário de ninguém Nunca, pá Nós tem como Um chão pra pisar Um céu poli Ainda vai na luta junto Tá ligado? Falei, não, é isso mesmo Mas aí, cê não tá falando Isso é porque cê tá doidão não, né, parça? Aí, né? Cê tomava umas doses Doidão Não, pode ir pá É sexta Segunda-feira eu tô lá em São Paulo Lá E eu tenho um apartamento Meus bagulho lá na praia Aluguei minhas paradas Fui pra lá, tá ligado? Pra São Paulo Fiquei uns dias lá na casa do Negojade Lá o negão Salve o Negojade Tava lá na casa dele Fiquei, tipo Até alugar meu apartamento na praia Aluguei Já peguei as minhas paradas Já fui dando direção Pegando meu apartamento Meus bagulho Porque aí falou Mano, esse moleque é doido mesmo Ele viu sozinho, tipo Tá ligado? Aí nós começamos a tacar macha Tacar macha Tacar macha Não, a gente, tipo Como? Veio No começo de tudo, mano Ele quis pular na bala Com várias produtoras Com várias pessoas Tá ligado? Tipo O outro cu da praia Aqui e pá, né mano? Vamos pular na bala ali Que eu tipo Nem vou ficar citando Tá ligado? Vamos pular na bala ali Os molequeiros Falam Não, mano O Bruninho anda com um monte de cara errado aí, mano Já andou com um monte de cara errado aí Tipo Ou ele escolhe o funk Ou ele escolhe Tipo O lado errado E nós não vai ficar Com ele pra lá e pra cá não E pá Ao que vier, mano Então eu vou machar com ele sozinho Que eu acredito nele Tá ligado? Ah, onde pá Começamos a machar Aí fui Soltei umas músicas Depois vim com o Giro dos Artistas Tá ligado? A Giro dos Artistas É que foi a explosão É, soltamos o time do centro Soltamos mais umas músicas Mas o Giro dos Artistas Já tinha ela guardada Tá ligado? Já tinha ela É, só que eu não falava pros caras Tá ligado? Legal, Bruninho Antes de você entrar nesse assunto, né Que tô vendo aqui A nossa audiência tá boa Hoje Galera tá tudo Tava tudo te esperando Pra te ouvir Né? Pô, Fê Deixa eu falar pra quem tá assistindo A gente agora Pra deixar o like Deixa o like já, tá? Porque você Deixando o seu gostei É, isso Faz com que o YouTube Entregue o nosso conteúdo Pra mais pessoas Tá? Deixa o like lá, família Pede aí Deixa o like lá Clica no gostei Legal Dá uma arrumada No seu microfone Pode abaixar ele Pode abaixar que ele vem mais Puxa ele pra frente Puxa ele pra frente Fala no mic Fala no mic Pô, salve E aí, galera Cês tão ouvindo bem agora? Tá ouvindo melhor agora? Tão ouvindo aí, família Isso aí Fala aí, Pô É isso aí, galera Então é o que o Bart falou Não deixa de curtir E nem de deixar o like de vocês Que o like de vocês Ele começa a distribuir Pra mais pessoas Que ainda não tá assistindo Deixa seu comentário Deixa também seu superchat Sua pergunta Que a gente tá batendo papo Com o Bruninho Pra vocês saberem de tudo aí Pra tirar as dúvidas de vocês Tamo ao vivo Agora é dia 6 de julho Às 4h27 da tarde Ao vivo Bruninho da praia Então, Bruninho Foi assim Aí ele tentou falar com as outras pessoas E tal Mas ele falou Vamos nós mesmo E cê tinha giro dos artistas guardado É, aí os caras falou Aí ele falou Vamos nós mesmo E pá Falei, vamos Aí eu fui mesa no lance Mas foi nós mesmo na bala Tá ligado? Da caminhada Soltamos a música Pá Aí a música bateu Aí passou poucas Tipo, umas duas semanas Aí veio uns maluqueiros na bala Mano Traz o Bruninho aqui Na vai assinar Na vai dar 250 mil pra ele Pá, tá ligado? Peguei e falei Por quê? Eu não quero Porque quando eu tava lá na favela Os caras não foram lá Me dar 250 mil Agora eu não quero também não Quem quis te comprar? Uns maluqueiros aí Tá ligado? Aí firmeza Aí eu não pá Tá ligado? Aí o Kevin Não, é isso mesmo Demorou, parça Macha Tá ligado? Nós sabemos o que nós faz Aí continuamos Pá, pum, pum, pum Aí o bagulho bateu 30 milhões Aí já veio outros maluqueiros De outros lugares Mano Dou 450 nele agora O Kevin tava dormindo, né, Gabs? O Gabs tava lá com ele lá O Kevin dormindo O cara acordou O Kevin, mano Só me responde um bagulho O Kevin fala O Bruno da Praia tem contrato com alguém? Conta a produtora com alguém? Não, só comigo Tem certeza? Tenho Dou 450 nele agora Aí o Kevin não quer Os caras, eu dou 650 Aí o Kevin pegou Pá, calma é que as ideias já mudou Calma é que eu vou ligar pro Bruninho Aí me ligou Tá na onde, Bruninho? Eu falei Tô aqui no DJ Glenn Gravando umas músicas Vai encostar aí Começa a fumar um Nem falou nada dessas paradas Tá ligado? Uhum Pensei que era colar lá Pá Encostou Tava lá gravando umas paradas Aí ele chega Que eu quero falar com você Pá Aí encostou eu Ele e o Gabs Falei, mano Olha aqui Pá, os maluqueiros Querem dar 650 mil Vai ficar Como é que é? Vai ficar 400 Não sei, 250 Pra mim Vamos marchar com os caras Falei Não quero não, mano Quando os caras Foram ele dar 250 O que eu falei pra você? Quando eu tava duro Ninguém me deu oportunidade Tá ligado? Agora que os caras Tão vendo o bagulho Marchando Os caras vai Pá Isso ainda vai fazer Em poucos tempos Aí com o nosso digital Com as nossas músicas Aí com o nosso show Que o bagulho já tá acabando Pandemia, Kevin Ele começou a chorar O bagulho repito Começou a chorar, cuzão Tá ligado? Ele falou Caralho, cuzão Porque tipo Querendo ou não Não é 650 real Né, pai? É isso mesmo 650 mil Que ele não é um dinheiro Que qualquer pessoa Até que Tipo Tem bastante dinheiro Mudou uma vida Faz um investimento Faz outro ali Tá ligado? Tá maluco? Então tipo Como ele falou Caralho, cuzão Você nunca me trocou Pelo dinheiro mesmo Tá ligado? Então tipo Nós sempre tava junto Não é à toa Que eu tenho ele tatuado Tá ligado? O bagulho de Que de fã Dessas caminhadas Que nós tava sempre junto Que fã sou de um monte De artista, tá ligado? Se for no Papo Reto Eu sou fã de um monte Aí do Hariel De um monte de cara Que eu sou sempre Fui fã, tá ligado? O Lão também, tá ligado? Só que tipo O Lão foi um cara Que eu tenho tatuado Por quê? Foi um cara que Me deu oportunidade na vida E me mostrou Falou, Bruninho Vai ali que cê é monstro O fã que é esse aqui Pau, vem E o Kevin Foi o cara que me abraçou Entendeu? Então é por isso Que eu tenho eles dois tatuados E você trampou Quantos anos com o Kevin? Que eu tenho dois anos Dois anos É Tá, mas desde que tu começou A trampar com ele Até o Giro dos Artistas Demorou quanto tempo? O Giro dos Artistas Faz pouco tempo que saiu Sim? Faz quatro Tem pouco tempo Você é a revelação Do funk de 2021 Por mais que você Teja mais tempo De caminhada No tudo é dois anos, tá ligado? No total assim Tipo Foi uns dois anos, né Gabi? Dois anos e pouco Uns dois anos e quatro meses Por aí, tá ligado? Da hora E aí Essa Giro do Artista Aí quando você Apresentou essa música Aí pros caras Os caras ficou doidos Então, Bruno Como é que foi Quando você apresentou Essa da hiperfuroza Eu tenho a carta da manga aqui É, eu tava Eu sempre O Didi Oria é meu amigo Particular, tá ligado? Tipo, eu frequento A casa dele Ele frequenta a minha Não é um bagulho Que é só de produtora De funk, de trabalho Tá ligado? Nós é amigo mesmo Tá ligado? Então sempre Nós tá fazendo Umas paradas junto Tipo, ele vai na minha casa Eu tenho um estudinho lá também Nós começa a fazer Umas paradinhas Tá ligado, pai? Aí eu fui E eu tava O animal veneno Nesse dia De uns maluqueiros Aí eu peguei Já falei, mano Vários caras Pilantra no bagulho Eu falei Já vim como? Já falei Mano, só sequência de roly Já comecei a fazer O Kevin tava do meu lado Que falou Oxi, vou entrar nessa música aí Aí eu Sequência de roly é o que? Pra você entender Roly é um revolver? É, roly point é uma espécie de bala É bala de 38 Tá ligado? De magma 357 Tudo calça roly point Porque muita gente fica perguntando Mano, mas o que é sequência de roly? Roly é o que, mano? Roly point é que eu atiro pra caralho no stand Tá ligado? Tipo, eu gosto de atirar de roly point Tá ligado? É uma bala, tá ligado? É uma bala louca? É uma bala de... Específica, mano Tá ligado? Louca não é ela não Faz um arregaço da porra Sim, mas a bala de stand Ela é diferente da bala Não, né? Tem munição normal também Eles podem atirar Aí você tenta Sequência de roly point Caralho, foda Você brisa em arma? Aí brisa Aí os caras também pegou Aí já tava o Iggy Tava eu, Iggy E o Kevin Aí o Iggy Cê é louco? Cê é monstro? Já vou pôr minha voz aqui Aí o Iggy já começou Já fazer a parte dele O Kevin também já papam Aí eu já liguei pro GP E pro Magal Falei, mano Encosta aqui que não vai fazer Um bagulho da hora, mano Tá ligado? Aí os caras já encostou Na minha mão Tipo, não foi um bagulho Que nós... Eu pensei aqui Ah, agora eu vou chamar Tal fulano Vou chamar Tal cipulano E vou fazer o bagulho Não, tipo Foi um bagulho assim, ó O momento tá não apostando Não ficava mostrando Fiquei com ela guardado uns dias Depois de uns... Uns dois meses assim O DJ eu ia ficar falando Mano, vai soltar a música não, mano Falei, calma que não vai fazer o clipe Mas já fez o clipão Mas eu ficou louco Caralho, mano Ficou fora E o clipe ficou muito fora também A maior parte da música Quando você fala assim No comecinho Você fala assim Bate lá no Iggy lá, mano Os caras lá e tal Vamos fazer um giro pião louco Nós aí Entendeu, é É um bagulho muito natural, mano Tipo, instantâneo Que foi que nem o que aconteceu Tá ligado? Bate um zap lá no Kevin lá, mano Fala pra ele ligar no Iggy lá Pra nós fazer um pião Só os artistas É, só os artistas Só nós Não Foda Mas é isso Quero que vocês comentem aqui embaixo A pena de vocês Passa sua visão Quero saber o que vocês têm a dizer E tudo mais Comente a situação aqui É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Se inscreve no canal Acompanha nós Tamo junto E até o próximo vídeo Não demorou?